Boa noite a todos. Boa noite a todos. É uma honra poder estar aqui hoje nesse evento do CriptoJus, uma iniciativa dos alunos da Faculdade de Direito do Lago São Francisco, João Aro, Lucas, Dian. Eu soube a batuta, a orientação do nosso mestre, Newton De Luca, a professora Renata Mota Maciel, a professora Emanuele, e todos os professores da casa, todos os alunos da Faculdade de Direito do Lago São Francisco. E muito me honra poder estar aqui hoje ao lado de um amigo, eu, professora Ilene Najarian, que fiz meu doutoramento com Newton De Luca em securitização, e já estudando, viu, Kandney, os recebíveis virtuais, não é? Os recebíveis não cartularizados ou descartularizados. e aquele início da duplicata virtual e como que isso transitaria no âmbito das empresas privadas. E de lá para cá, isso foi em 1999, 2000, e de lá para cá muito evoluiu. Então, eu sei que você, Kandney Guimarães, é uma honra poder apresentá-lo. O professor Kandney é um cientista da computação. Eu o conheci no Instituto dos Advogados de São Paulo há alguns anos, com a professora Eugênia Filkenstein, debatendo, não é, o blockchain. E sou uma curiosa, é uma estudiosa, adoro ouvir o Kandney, sempre que posso busco as aulas do professor Kandney Guimarães. Então, é uma honra poder recebê-lo aqui, em nome dos nossos alunos, do Jean, do João, do Lucas, do CriptoJus. Agradeço, professor Kandney, por favor, fique à vontade. Obrigado, doutora Helene, muito obrigado, do ministro do CriptoJus, é uma honra toda minha. Deixa o pessoal começar o meu processo tecnológico aqui, de começar a minha apresentação e compartilhar a tela, e vamos que vamos. Compartilhar com o fundo. Eu estou vendo vocês apenas aqui na janela, de qualquer forma, se vocês precisarem fazer alguma pergunta, pode chamar. Todos me ouvem bem? Todos ouvem bem aí na USP? Ok. Sim, professor, estamos te ouvindo bem. Muito bem. A tarefa dura, falar sobre o tema ácido, eu vou tentar não ser técnico, e espero que a gente tenha uma boa noite de aprendizados, independente de qualquer outra coisa, eu sempre preciso, independente de estar com o jurista, isso é uma obra de ficção, não é um aconselhamento, eu vou falar um pouco do que eu faço da vida, mas eu sempre preciso fazer esse disclaimer. E a primeira grande notícia é, eu sou Kourtney, é um nome baiano, um tanto quanto exótico, mas é assim que se fala, e se vocês não lembrarem de absolutamente nada da noite de hoje, eu peço que vocês lembrem dessa cena, um tanto quanto trágica, deste cavalinho sanguentado. Lá no final da noite, vocês vão saber porquê. Sobre mim, acho que a gente se apresenta por uma série de multitudes, de que nós somos, antes de mais nada, eu me orgulho muito de ser baiano. Vocês estão muito ouvindo aí a tenacidade do baiano através do Queiroz, mas o baiano que mais me representa é esse rapaz aqui, magrelinho dos anos 70, até porque eu tinha uma bicicleta igual a essa, e esse é o cara que falava que prefere ser uma metamorfose ambulante. E por que eu me identifico tanto com ele? Porque a minha cultura, a minha experimentação, apesar de ser científica e um tanto quanto curiosa, é matemática. E a matemática não tem nada de fixo, ao contrário do que muita gente pretende. Os primeiros grandes livros de matemática são muito recentes, são de 1800, 1700, e até lá a gente falava sobre coisas, e literalmente falava. Lá nos idos de 1984, essa criatura aí sou eu, começando a trabalhar, como vocês podem ver, e ao invés de gravata eu já tinha fones. E desses livrinhos da Iobi aqui atrás, para quem não sabe que coisa histórica é isso, era assim que a gente trabalhava na administração nos anos 80. Mas eu sou, além de matemático, criptógrafo de natureza. Essa é a nossa bíblia. O Dave Kahn publicou esse livro em 1968, e isso que moldou o mindset de uma geração inteira para que a gente ficasse ligado em muitas coisas que estavam acontecendo do que a gente chama de cypherpunk. A minha educação formal é clássica e eclética, então eu fiz uma escola de economia, uma escola experimental de seis anos, onde eu estudei 12 semestres de história do pensamento econômico, depois eu mudei para São Paulo, fiz marketing na SPM, depois eu fiz mercado de capitais na São Paulo, e atualmente, assim como vocês, eu sou estudante de um curso de doutorado, junto com o professor doutor Silvio Meira, e a coisa mais pomposa que vocês vão me ouvir falar é o título do meu doutorado. E acabou a minha cerimônia. Basicamente, eu estou fazendo uma proposta de um artefato para arquitetura de moedas de bancos centrais, só que totalmente privados. E aí, por conta do doutorado, eu já estou engatinhando um doutorado extra, ou um pós-doutorado, lá no CICEI, que é o Centro de Computação, Ciências de Inteligência Artificial e Criptografia. Por incrível que pareça, isso aqui é no MIT, lá em Boston. Ninguém é nada, se não tiver feito coisas, e aí eu vou resumir os meus últimos sete anos, eles vivem ao redor dessa amálgama polímata, que é o universo de criptoativos, e que eu costumo, basicamente, por fins didáticos, me referir bastante ao Bitcoin. Isso nos traz ao manifesto do Eric Hughes e, diametralmente, nos traz ao universo que a gente quase nunca fala, mas é o universo de finanças. Isso aqui sou eu, em 2018, num evento que eu tive a sorte de encontrar o doutor Jorge Paulo, e como vocês podem perceber aqui, ele não fazia a menor ideia do que era aquele evento. Isso acontecia no hotel, ele estava lá de férias, ele ficou lá uns três dias com a gente, debatendo. Como tudo na vida, além do que a gente faz, a gente tem mentores e grandes mestres. E os meus mestres, uma boa parte deles já não está mais nesse plano espiritual. Principalmente, o John von Neyman, que, entre outras coisas, é o pai da computação moderna, através de seus teoremas matemáticos. Esse aqui ainda está vivo, o Donald Knuth, que é um programador, e talvez o programador mais antigo que nós temos notícia vivo. E não se poderia deixar de dizer da dupla dinâmica mais exótica que tem na nossa área de computação. Esse aqui são os dois estíveis, o SES, esse é o Wozniak e esse é o Jobs, lá na garagem deles, em 1900, minha mãe. E, obviamente, desde os anos 90, eu costumo dizer que eu sou o stalker mais antigo desta alma iluminada aqui, que é o professor Doutor Silvio Meira, e é o que me faz parecer um tanto quanto normal, porque ele consegue ter a mesma quantidade de monitores que eu tenho, só que ele tem muito mais computadores espalhados pela mesa dele. E assim a gente junta. Quem é você? Eu sou um polímata que estudo, faço projetos de transformação digital, o nome chique que a gente dá hoje, mas em 84, quando eu comecei a trabalhar, eu era o rapazinho do computador. E, obviamente, por todo o vício, todo o polímata, eu dou aula. Eu sou um dos cofundadores da Blockchain Academy, a gente montou isso em 2017, e de lá para cá, depois de 3 mil treinamentos, a gente consegue entender como explica um pouquinho isso. Na prática, hoje, eu cuido de blockchain, eu sou cientista-chefe de blockchain de uma empresa chamada Avanade, poucos conhecem, mas a empresa mãe que é a que sempre todos conhecem. E sou conselheiro estatutário da Neogrid, a Neogrid é uma empresa de supply chain do Miguel Aburrade. O Miguel é uma pessoa também do ITA, que ajudou a formar a indústria de ERP aqui no país, e hoje ele se dedica, além do Instituto de Aburrade, a planos de organização de tributos aqui no país, a conduzir a Neogrid. Então, este é o velho cypherpunk pedalando da vida que tanto vos fala. Eu vou convidá-los para uma jornada, para quem não conhece cabalo, o sefiró é a árvore da vida, que é essa coisinha aqui, e essa coisinha exótica começa num grande propósito, ou seja, que diabo que nós estamos fazendo aqui? E aí, a primeira coisa é o que é aqui, do que nós estamos falando? Qual é o nosso like? E desde que eu entendo por gente, graças ao Manuel José Ortega, que escreveu isso lá nos anos 60, nós somos montadores de quebra-cabeças universais. Traduzindo, nós vivemos numa tecnocracia. Então, eu nasci aqui em 1970, de lá para cá, a gente só fala dessa coisinha aqui, a tal da ciência da informação, a era da informação, dos livros do Toffler, e etc. E mais recentemente, eu tive a honra de ser lá professor, aluno do que eu sou, Eiton Christens, e a gente fala de disrupção. Há uma coisa que vai vir, vai destruir tudo que vinha antes, vai construir tudo por cima, etc. Na verdade, as coisas não são tão assim. A gente tem um motivador, ou seja, alguma coisa nos leva a usar uma tecnologia, a tecnologia nada mais é e sempre vai ser ferramenta. Mas, de uma forma de outra, graças à nossa acelerada, e cada vez mais acelerada, potência de desenvolvimento tecnológico, isso aqui me faz que no ano passado, o computador recém, bordoso, que eu comprei da Apple, usasse chip. O que eu falo com vocês, usa esse aqui, e já estamos falando de nenhum ultra, que já é o dobro disso daqui. Então, em termos potenciais, é como se eu tivesse saído da idade da pedra lascada e ido para a idade da luz em apenas três anos. Isso se deve ao fato de várias forças tecnológicas moldarem o nosso destino. Então, qualquer um que linde com tecnologia, ele tem entre mil e quatrocentas a seis mil coisas para se preocupar, dependendo de como você queira fazer essa pergunta para as pessoas. E como humanamente a gente não consegue lidar com tudo isso, a gente cria histórias e cenários. E essas histórias e cenários também deram cria e ficaram um pouco mais complexos. Então, desde a extensão radical da vida, que o Ray Kurzweil tanto gosta, quanto a saúde conectada, a economia compartilhada, e o que tanto nos interessa por aqui, que é essa questão de novas economias ou globalização, instituições 2.0, para falar da parte do direito, nos trazem. Resumidamente, nós estamos vivendo numa era onde a interconexão nos transformou em seres biologicamente conectados. Nós temos um apêndice chamado celular e a gente não consegue desgrudar mais dele. E, em cima dessas coisas, os números são absolutamente acachapantes. Numa população de sete, oito bilhões de pessoas, 5.2 têm telefones celulares, têm esse apêndice. ou seja, 66% da população está conectada o tempo todo aonde ela estiver. E, desses 5.2, quatro, vamos chutar um número aqui baixo, três bilhões de pessoas têm internet de alta qualidade, de preferência, no seu celular. O que nos dá, hoje, uma proporção gigantesca de pessoas conectadas em rede? Esse é o nosso primeiro Zyper, ou seja, a base do nosso pensamento. Em cima disso, o que o tema que nos traz aqui nos fez? O que são esses tais, esses cypherpunks que a gente olha? A primeira imagem de um punk é o Suplo, aquele cara meio cabeludo, etc., ou uma criatura como essa daqui que é o Alan Moore. Poucas pessoas fora do universo cypherpunk conhecem o Alan Moore, mas se eu disser uma das obras dele, que é o Veio de Vendetta, todo mundo lembra, principalmente por causa do filme que ficou famoso. Mas os cypherpunks também têm algumas ideias meio estapafúrdias. Por exemplo, como criar um sistema de computador criado, mantido e garantido entre entidades mutuamente suspeitas. Ou seja, como fazer uma rede onde todo mundo desconfia de todo mundo e mesmo assim eu consigo fazer esse troço funcionar. Isso aqui é o começo da dissertação de tese de um rapaz chamado David Shaw lá em 1977, que fez um mestrado em 79 e acabou essa tese lá por 82, mais ou menos quando está por aqui. Então vocês verem que as maratonas de doutorado não são tão novas assim. O David Shaw é, para mim, o cypherponico original, primeiro, pelas datas que ele começou a ter essas ideias de tapafúrias, mas também porque ele seguiu tendo essas ideias desde aqueles anos e lá em 88 ele estava já com uma patente na IBM falando, cara, eu quero fazer um dinheiro não rastreável. Isso aqui ele já estava lá em Tel Aviv, mas vinculado ao IBM Almodium Research Center para fazer essas coisas. O DivCash foi a materialização dessa nova pesquisa científica dele. E pouca gente sabe, o DivCash foi um produto lançado no mercado, rodou nos anos 90, quase veio a ser lançado no Windows 95 e deu uma sucessão de histórias desde 89 até que no finalzinho da primeira década do século passado por causa de influências desse rapaz aqui, o Eidai e outros caras, o Adam Beck que ainda é vivo e o Ralfino que não está aqui, essa turma toda que se auto-intitula cypherpunks ajudou a criar o que nós íamos discutir hoje. Então, o que é a essência do cypherpunks? De novo, a gente vê o punk sempre como um cara bem radical. Isso aqui é o David Shaw em 2019, a última vez que a gente se encontrou no evento e esse aqui é o cypherpunks mais famoso de todos que é o Damien Satoshi Nakamoto da última vez que a gente se encontrou com uns 85 anos e vocês podem ver pela cara dos dois tiozinhos que eles não têm nada de arrogante de esquisito nem de nada. São pessoas ultra-normais. O que a gente vê como a primeira base do cypherpunks? Essa economia. Afinal de contas, o Bitcoin foi criado como o substituto do dinheiro soberano. Mas quando a gente olha isso aqui um pouquinho mais de perto, a gente entende que, na verdade, isso aqui é uma promoção que está acontecendo numa das bilhões de exchanges que tem aqui no mundo. Cara, eu quero fazer um token e aí eu mudo o nome desse token de acordo com o flavor do mercado. Uns dois, três anos a gente voltou a série dos MFPs. Daqui a pouco a gente vai estar falando de metaversa, daqui a pouco a gente vai estar falando de qualquer outra coisa, mas a questão é eu quero imprimir dinheiro. Por quê? Porque além de serem grandes produtores de alavancas econômicas, porque se na teoria do cypherpunks dos anos 80 era o grande deslocador do Estado, os cypherpunks também, no outro lado, são anarquistas por natureza. E aí eu vou citar o meu amigo Brock Pierce. Vocês nunca ouviram falar do Brock Pierce? Ele era ator mirim dos Estados Unidos, mas ele é muito mais famoso por ter criado isso aqui. Isso é um festival que acontece todo ano nos Estados Unidos, no deserto, na Edsonoma. Isso aqui chama Burning Man. E mais ou menos alguns milhões de pessoas desse tipo e com esse tipo de cultura e com esse tipo de pensamento se reúnem durante alguns dias nesse deserto. É muito legal porque isso aqui para quem não for é uma experiência que muda a vida. Você chega no deserto e não tem nada, você tem que montar tudo o que você precisa, desde comida, água e etc. E quando vai embora todo mundo limpa tudo, não fica absolutamente nada aqui dentro. Tem vários livros de arte e esse é o nível de escultura e construção que é feito lá dentro. Só que o Brock Pierce, entre outras coisas, ele inventou uma moeda que é um stablecoin de dólar chamada TEPA, vocês vão entender um pouco mais dela daqui a pouco, e também está por trás da maior operação de crowdfunding do mundo, que é da EOS. E aí nós vamos para a segunda parte do Cefiro. A gente viu aqui a primeira parte que é o nosso site, que viu a segunda que é quem é que movimenta isso, existe a terceira que é como, em que forma de organização a gente faz isso, a gente faz isso em redes. Então, quando a gente olha, e eu vou pegar didaticamente o primeiro efeito que é o do Bitcoin, fala, cara, o Bitcoin é uma coisa por si só. Não, o Bitcoin é uma economia, ele é uma organização em rede que tem investidores, especuladores, diversos prestadores de serviços, diversos prestadores externos, a rede Bitcoin, é toda uma questão de mídia, professores gordinhos que ficam dando aula numa segunda-feira aqui para vocês e etc. Então, a gente falou de redes, de redes, que começam a ficar um pouquinho mais complicadas. E redes de redes tem camadas. Eu sou estudante do Santa Fe no Instituto, a gente estuda ciência da complexidade, e você vê que uma rede fala com outra que fala com outra, que fala com outra, que fala com outra, e esses efeitos interconectados é que geram a economia crítica. Só que elas não falam isso de uma maneira tecnológica, elas falam isso de uma maneira técnica, que é o que a gente conhece como internet, de informação, a rede da rede que fala para quem de que jeito, biológica, a gente tem atrações biológicas para determinadas coisas, sociais, e principalmente de comunicação. E o que nós vivemos hoje são efeitos polarizados e interconectados de todas essas estruturas de redes, cada uma com a sua função, criando o que a gente chama de externalidade de rede interconectada. Matemáticos um pouquinho mais malucos conseguem modelar isso aqui tudo, mas eu não vou entrar nessa questão, quem tiver mais curiosidade, o nosso evento anual acontece lá para novembro, esse ano em Palermo, acho que talvez tenha online, mas quem tiver um pouco mais de juízo na cabeça ou menos de juízo, é um campo interessantíssimo. O que isso nos traz de bom? Nós temos um problema humano chamado o dilema dos ativos ou das coisas comuns. O que são coisas comuns? São coisas que são de todo mundo, mas não é de ninguém ao mesmo tempo. Então, quando a gente olha e fala, cara, meio ambiente, crise ambiental, água do condomínio, etc., é de todo mundo e não é de ninguém. Esses ativos que estão sendo criados quase 13 anos depois, se a gente for contar do David Shaw, são 40 e tantos anos depois, ninguém entendeu. Então, se vocês não entendem criptomoedas, não estejam tristes. 96% das pessoas dos Estados Unidos, 99% do México e do Brasil, também não entendem, segundo uma pesquisa de uma organização chamada Cryptoliteracy, feita no final do ano passado. Deixa eu só fazer uma pausa aqui para ver as perguntas. Ah, não, doutor Guilherme, boa aula. E isso nos traz ao quê? Ao lado ruim. Quando você tem excesso de informação do lado e excesso de ignorância do outro, existe o que no mercado chamamos de arbitragem informacional. E criptoeconomia ou meta-economia, como eu chamo, desde sempre, antes de ter a meta, de ter o multiverso, eu sempre chamo isso de meta-economia, porque é uma economia paralela à economia física de leis naturais, assim como computação quântica é uma computação diferente, assim como física quântica é uma física diferente da física newtoniana, nós estamos falando de coisas que viram 82 bilhões por dia, 49 bilhões por dia, 48 bilhões por dia, esse gráfico eu acabei de tirar do CoinMarketCap antes de entrar na nossa aula. E como é que a gente traduz isso? A gente traduz isso em especulação e ganância. Esse gráfico, ele é antigo, mas ele é muito sintomático, porque nós estamos em janeiro de 2014, nada acontecia, até Clitinho veio aqui e falou, estou fazendo crowdfunding. depois de janeiro de 2015, nada, mais ou menos nessa época aqui, vocês vão ouvir falar de uma palavrinha que também é moda hoje, o tal do DEDAL. O DEDAL era uma operação de crowdfunding com o código que controlava isso. Apareceu o DEDAL. O DEDAL, independente do que seja, é uma operação que naquela época era uma operação de cento e tantos milhões de dólares. Crowdfunding de um milhão de dólares já é dinheiro para caramba. De 19, como é o caso do Eterio, é muito dinheiro. Se tem 78, que é o número que está aqui, é dinheiro que não acaba mais. E aí, deste período até maio, mais ou menos, de 2017, o pessoal falou, opa, funcionou, eu vou planejar alguma coisa. E este planejar alguma coisa tinha a ver com essa assimetria de informação que a gente está falando. E aí, a gente viveu a primeira grande bolha de ativos especulativos ou o poder da meta-economia global não regulada. Isto aqui, gente, é a bolha de 2017. Durante 2017, o que aconteceu e que eu não vi registro, pelo menos na minha vida, e só estou vendo agora com os NFTs de coleções, de macaquinho, de tênis no espaço virtual, de videogame, etc., esse pessoal arrecadou cinquenta e tantos bilhões de dólares que chegou a ter um valuation de quase 180. O Ius, aquela empresa que o Brock Peace, aquele cara do Chaplazum, criou, fez um crowdfunding que até hoje é o maior da história de cinco bilhões de dólares. Cinco bilhões de dólares, moeda corrente, são vinte milhões de reais. Vinte, vinte e cinco por aí. Você estala o dedo, escreve um white paper ou um pedaço de papel, como eu costumava dizer, fala, olha, eu quero dinheiro para fazer isso aqui. Nessa de eu quero dinheiro para fazer isso aqui, você arrecada cinco bilhões de dólares, tudo legal, tomaram uma multa lá de quarenta milhões da SEC, tá quarenta milhões em cinco bilhões e aí todas as outras empresas, quando a gente fala as bolhas pequenininhas, nossa, duzentos e trinta milhões, etc. Qualquer semelhança com a obra do Bipo vendida a sessenta e três milhões de dólares de sessenta e nove é mera cópia mesmo. E isto é o lado ruim da rede. Então, quando a gente olha de volta para o Sefiró, esse pessoal que era revoltado, que tinha uma organização em rede, falou, peraí, esta rede aqui, se eu tenho quatro bilhões de pessoas conectadas e peço um dólar de cada um, não vai fazer falta para ninguém, só que são quatro pessoas me dando um dólar. Arrecadei quatro bilhões de dólares. Ups. E esta é a segunda grande camada daqueles revoltados. Ao contrário de que todo mundo pensa, não estamos falando de blockchain. O blockchain é uma invenção de 1971, desse rapaz que tinha essa vestuária e indumentária muito curiosa, chamava Rost Feistel, mais uma vez, um pesquisador da IBM, mas ele é uma das 290 peças móveis que existem numa plataforma de criptomoedas. Isso aqui é uma taxonomia do professor Paulo Tasca, onde ele destrinchou o que são todas as coisas que estão dentro do que a gente chama de blockchain. E blockchain é só uma das coisinhas que está por aqui, está vendo? Ela é o arquivo de log, é como se fosse lá o registro do timestamp do cartório. Todo o resto são coisas matemáticas como as geradoras de chave, os chás que a gente tanto fala, os mecanismos de consenso, proof of work, coisa do gênero, e algumas coisinhas estruturantes, como, por exemplo, quanto que eu vou pagar para os mineradores. Tudo isso está escrito em código. E quando a gente olha o ecossistema, e esse gráfico aqui é de agosto do ano passado, na Top Networks, a gente tem mais ou menos 1.700 empresas, sem falar dos blockchains propriamente dito, que é a esquadrante, fazendo 390 mil coisas. E, mais recentemente, já que estamos falando de NFT, a gente começou a criar uma nova categoria de coisas entrando dentro da tecnologia NFT só. Por que eu estou falando de tudo isso? Porque quando a gente começa a criar categorias de empresas em 2020, começa a criar categorias de subempresas em 2021, e não pode mais fazer esse show, aquelas bolinhas lá que o pessoal descobriu que não eram uma ideia muito boa, o que você faz? Você volta para os Venture Capital. E para quem não sabe, antes de 2014, antes dessas bolinhas estarem todas desenhadas como a gente viu ali, quem colocava dinheiro nas empresas eram os Venture Capital. Então, em 2012, 2013, eles colocaram mais ou menos 12 a 20 bilhões de dólares e deu a ISO de 50. No ano passado, eles colocaram quase 100 bilhões de dólares disso aqui. Se a gente for fazer um crowdfunding novamente e a gente for fazer uma projeção para o que viria para o futuro, para repetir a bolha de 2017, a gente teria que ter alguma forma de fazer crowdfunding e imprimir dinheiro para o ano que vem de mais ou menos uns 10 trilhões de dólares. E é essa a questão especulativa que todo mundo fica olhando. muito bem, esse pessoal tem o que na cabeça? Eles têm o credo. Qual é o credo religioso? Vamos cuidar dos cômodos. Então, a gente sempre fala vamos fazer The Code of Law, vamos fazer uma economia política, vamos acabar com a corrupção. Este objetivo aqui, vamos criar o DEDAL, tudo agora que a gente acordar vai estar gravado em código, vai estar imutável, a gente nunca mais vai mexer nisso. É o mesmo credo do cypherpunk lá dos anos 80. O que que é a grande questão da natureza humana? Isso aqui até pode ser uma baita de uma boa vontade, mas assim como tem o yin yang, a gente tem o credo e tem o inferno. Qual é o nosso inferno? Cara, o nosso inferno é o mercado especulativo. Peguei os meninos aqui na Faria Lima porque eu achei curiosa a matéria. E quando a gente começa a olhar os números por trás disso, lá no ano passado, quando teve a outra bolha de valorização que o mercado chegou a 4 tri, a gente chegou a rodar 139 bi. durante apenas um dia, tá? Isso é um movimento de 24 horas. Quando a gente pega o movimento do final do ano passado, que é este dia aqui específico, em apenas um dia se rodou quase um trilhão de dólares. Aí você fala o que é este dia aqui mais ou menos no comecinho do ano, no dia 9 de janeiro. É o começo do ano fiscal e o fim do ano fiscal do mundo de gente. Isso aqui é bônus da galera de Wall Street que fez toda essa movimentação de mercado desde, voltando aqui o gráfico, desde junho, desde março de 2020, quando começou a pandemia, até mais ou menos aqui. Se a gente for olhar que aqui não valia nem um trilhão e aqui valia mais ou menos dois, você quase que duplicou ou quadruplicou o mercado e o seu capital. Aqui o pessoal tirou o dinheiro. Aqui o pessoal realizou lucros. E mais esquisito do que isso, quando a gente olha só este ano e olha um dia aqui de fevereiro, no dia 21 de fevereiro, que é basicamente o comecinho da guerra, tem um outro movimento gigante de 239 bilhões. Para vocês terem ideia, o movimento no pico era de 139. O movimento médio é de 50 bilhões. Este movimento aqui não se sabe direito o que foi, mas se diz que foi. Gente da Rússia sacando dinheiro, etc, etc, etc. Então, o que isso nos revela? Que algumas coisas são factíveis e outras não são tão factíveis assim. E a gente tem um nível de desejo, um nível de romantismo do ponto de vista dos cypherpunks, mas que a realidade está muito mais oreliana do que o que a gente imagina. E aí, um dado de hoje, dessa semana, esse pessoal aqui acabou de criar esses boombirds, uma espécie de corujinha. Vamos fazer um negócio. Vamos. Acabaram de vender cada um a 2.5 íter, que é uma unidade X, opa, e venderam 10 mil delas. O cara vendeu 75 milhões de dólares. Fez um crowdfunding vendendo figura de corujinha a 75 milhões de dólares. Hoje, dois dias depois, se eu quiser comprar esse negócio, eles já estão valendo 10 vezes mais. Se criou um mercado especulativo em cima disso. E aí, uma pesquisa recente, que eu falei, pô, já fui chamado de várias coisas, mas psicopata é a primeira vez. Alguém fez uma pesquisa séria, publicaram na Science Direct, dizendo, cara, vamos medir como é que é esse pessoal do ponto de vista do que é que eles querem. E aí tem um termo muito engraçado que eu estou perguntando para o pessoal e ninguém me explicou, que é o seguinte, o cara é maquiavélico, ele tem narcisismo subclínico, ou seja, é quase um doente narcisista, mas não chega a ser doente. É um quase psicopata e um quase sádico. Esta é a definição atual de quem lida com criptomoedas, ou seja, dos grandes especuladores. E aí a gente chega no topo do nosso sefirão e fala, cara, agora entendi mais ou menos do que eu estou falando, o que me leva daqui para diante? Como é que eu saio daqui? Para onde eu estou indo e aonde provavelmente eu vou chegar? E aí a gente tem que fazer uma coisa chamada SenseMaker. Não dá mais para a gente ficar fazendo previsão, forecast, entender como é que é o futuro ou o que deixa de ser. Quando a gente faz SenseMaker, a gente olha direcionamentos, grandes fluxos e aqueles zeitgeist. E aí eu vou recorrer a VidGainstack e falar, o zeitgeist essencial é o zeitgeist do significado dado pela maioria a gente. Se a VidGainstack está em dois, está a gente. Então o que é o nosso zeitgeist? A gente tem um monte de coisa que daqui para trás, obra de engenheiro pronto, está fácil. Vou ouvir tudo isso e aí o que aconteceu foi isso. E daqui para frente? Qual vai ser o caminhozinho vermelho? A gente vai seguir esse aqui, vai seguir esse aqui, vai seguir esse, volta para cá, de um dia para aqui, passa por aqui até chegar aqui. Não se sabe. Seguindo o fluxo inexorável, o que nós estamos vendo nascer? A gente está vendo nascer uma coisa que eu chamo de a era das surrealidades possíveis. Então o que é uma surrealidade possível? Eu vou chegar para o meu pai dos anos 90 e falar, sou moleque inteligente, acabei de me formar em economia, vou montar um banco global. Oi? Não, um banco global para a internet, não sei o que, eu estava preso, interditado, hospício. Olha, depois que eu montar o banco global, eu vou vender o banco global, eu vou montar uma empresa de carros melhor do que a do Ford e você é conhecido como substituto do Ford. Não, você também não vai. E com o dinheiro dessa empresa de carros, eu vou montar uma empresa de foguetes melhor do que a da NASA. Depois eu vou pegar o meu carro, botar o foguete que eu fiz e mandar para Marte, para casa, que é minha. Não, também não existe. Sim, existe. Estou falando do Elon Musk e está tudo feito. hoje a NASA é uma empresa privada americana chamada Space X e daqui a pouco vão ter várias outras. Essa é a era da sua realidade possível. Considerando-se que ele fez tudo isso apenas neste século, há menos de 20 anos. Então, quando você fala, cara, peraí, aonde eu vivo? Eu vivo no mundo real. Eu vivo hoje aqui, business as usual, tudo que eu estou olhando está aqui. Considerando-se que tudo que eu estou olhando nasceu há 50 anos atrás, eu estou vivendo há 50 anos atrás. Tá bom, o que é o futuro próximo é esses 50 anos? O que mudou? O próximo nível, que é o futuro médio, que a gente falava, olha, no futuro próximo, mais ou menos, daqui a 5, 10 anos, vai estar assim. O futuro próximo passou a ter trimestres. Se nós tentarmos analisar a nossa vida nos últimos dois anos, de abril de 2020, para cá, nós passamos por um estado de exceção civil, mundial, nunca antes vivido na história da humanidade inteira, nós passamos por um estado de transformação operacional imediata, todo mundo na sexta-feira estava em casa, todo mundo na segunda estava preso em casa. Isso aconteceu no espaço de três dias. Depois a gente passou por um espaço de luto coletivo, depois a gente passou por um espaço de esperança coletiva, agora nós estamos no espaço de divisão política e de guerra civil. A mesma guerra que nós estamos vivendo hoje é a guerra que a gente vivia lá nos anos 20, a Primeira Guerra Mundial, a Guerra de Trincheira, Tiro, e etc. E o longo prazo, que a gente fala, não, daqui a 30 anos isso aqui vai acontecer, misturou tudo e todos esses três horizontes estão basicamente convivendo na mesma época. Então, ao mesmo tempo que eu tenho uma pessoa com dinheiro suficiente para construir o próprio guete e entrar em órbita, eu tenho pessoas sendo assassinadas com tiro nas costas. A mesma humanidade que é capaz de produzir todas essas coisas boas, ela está sendo capaz de produzir todas as coisas malévolas que ela queria produzir há 200, 300, 400 anos atrás. Ou seja, estamos convivendo com o estado da arte, do intelecto e da mentalidade humana e ao mesmo tempo com a imbecilidade que tanto nos caracterizou durante os últimos anos. Esse mesmo estado nos leva, de novo, a criar cenários que podem ser cenários de fuga ou não. Quando a gente fala, cara, como é que eu junto tudo isso? Aí a gente cria teoria, adoções, não sei o quê, papapá, e coisas do gênero, mas na prática, na prática, nós estamos vivendo o velho e bom efeito Dunning-Krugman. Quando a gente olha o platô das expectativas infladas, dos ciclos de elevada tecnologia, e a gente compara isso com o efeito do Dunning-Krugman, você fala, realmente, por que todo mundo fala de metaverse? Porque ninguém faz a menor ideia do que seja metaverse. É tão simples quanto. Por que estamos falando de metaeconomia? Porque ninguém sabe o que é metaeconomia. E qual é o nosso limitador? Ninguém nunca vai saber isso em profundidade, porque apesar da informação estar disponível, é impossível a gente estudar tudo ao mesmo tempo. E o que a gente faz? Recorre às nossas velhas e boas simplificações. Então, metaverso, tem realidade aumentada, tem vida, tem espelhos, gêmeos digitais, mundos virtuais, etc, etc, etc. O meu mestre lá até escreveu um livro, as dez fundações do metaverso, etc, 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 etc. Na prática, na prática, a gente só está olhando o raio. O metaverso está aqui pela ficção científica, lá desde os anos 60, de Hussin, Gibson, e todo mundo que está nos assistindo. Em 2008, já tinha o Second Life. E antes do Second Life, já existiam outros metaversos naquela época. Agora, em 2001, a gente atingiu o quê? O pico das expectativas infladas. Até que daqui a pouco apareça uma outra coisa. Por que isso aqui aconteceu em 2008? pelo mesmo motivo de 2017. Tem 17,5 bilhões de dólares com alguma coisa relacionada à metaverso. Em 2017, a Kodak botou no relatório de acionistas e disse assim, estou fazendo no seu canal de metaverso. Pronto. Começou a valer mais. Essa grande confusão de termos é o que nos leva ao nosso, digamos assim, à nossa jornada de conhecimento. do que estamos falando, do que estamos lidando, com o que estamos lidando. E aí a gente precisa literalmente sair das nossas caixinhas, das nossas competências profissionais. Por exemplo, eu sou cientista da computação, vocês são professores doutores da área do direito e pensar de uma maneira holística. Nós precisamos juntar tudo isso numa caldeira só e falar, cara, então. Quando a gente desavelar tudo isso, quando a gente olhar de novo para aquele mapa que a gente estava, do que eu estou falando. E mais importante do que esse do quê, para quantos por cento da população eu estou falando. Eu estou falando só para uma elite que constrói seus próprios suguetes, eu estou falando para essa galera aqui, que também é elite, que todo mundo é milionário do Silicon Valley, tem uma série da Netflix que aparece aquela menina que era sócia, o funcionário do Facebook, que ajudou a escrever os algoritmos que estavam aqui, etc. todo mundo aqui tem muito dinheiro, custa muito estar em um evento desse. Ou nós estamos falando para o Paulo Coitado que está lá na esquina, que não tem nem onde cair direito, vivo, que virá morto, e que não sabe se vai estar vivo daqui a um mês, dois. Então, nós estamos construindo esse universo para os queirós da vida lá da Bahia, nós estamos pensando nos alcestos da vida, ou nós estamos construindo isso somente para a elite tecnocrática que o José Castilha tanto falava lá dos anos 60. E esse é o pensamento que nos faz, assim que saímos da caixinha, começarmos a refletir sobre qual é a responsabilidade que a gente tem nisso. Porque se existe uma coisa que é absolutamente marcante nessa era que eu chamo de era de surrealidades possíveis, é que, desta vez, qualquer indivíduo, em qualquer especialização, em qualquer lugar do mundo pode fazer alguma coisa. Essa galerinha aqui, do Axie Infinity, eles estão lá nas Filipinas. Eles são, eram pessoas que eram classe média, como a gente, e que resolveram fazer um joguinho que era um tamangute no comecinho de 2020. Eles chegaram a valer quase 10 bilhões de dólares e geraram aqui no Brasil uma economia que se apelidou de play to earn. Você joga o joguinho, ganha o token, vai na diners, ganha o token, pega o dinheiro e bota no bolso. Tinha gente aqui no Brasil, em março de fevereiro a julho do ano passado, tiraram 10, 15, 20 mil reais. Se criaram verdadeiras fazendas, como a gente falava, ou guildas de pessoas para jogar esse negócio para ganhar esse troço. Uma das mais famosas é essa aqui, Yield Guild Gates. O que é Yield Guild Gates? Cara, é uma cooperativa como se fosse um call center onde você bota centenas de pessoas para jogar um joguinho desse para ganhar o token, viver na corretora e ganhar dinheiro. Você fala, ah, então teve uma distribuição de renda. Teve uma distribuição de renda, tudo bem, baseada em uma bolha. Ah, entendi. E por que nós estamos falando disso dentro do âmbito do direito? Porque a escolha da ação, ela tem a ver com uma predisposição ou uma honestidade intelectual de princípios profundos. Voltando ao David Shaw, lá em 82, ele escreveu uma coisa, este ano, na verdade, no ano passado, ele e o Thomas Moser, que eram os diretores do Banco Central Suíço, escreveram este pequeno paper. Este paper, que aliás, também é uma das minhas inspirações do doutorado, é como fazer uma moeda digital de bancos centrais privada. 100% privada, como são as notas de papel. E por que ele queria fazer isso? Porque a privacidade é o direito essencial do CFA Pants, num ambiente controlado. Uma das coisas que até hoje incomoda o David Shaw é a realidade que a gente vive. Você fala, tá, entendi. De privacidade limitada é bom. É. Menos para esse tipo de gente. E aí, quem diz quem é esse tipo de gente ou quem é este tipo de gente? Quando a gente olha, fala assim, cara, então, da onde vinha o dinheiro dos oligarcas russos, mas nada contra as pessoas que têm dinheiro que são russas, mas se criou uma caricatura. E o que é feito com este dinheiro? Este cavalinho sanguentado, para a gente que tem três crianças pequenas, me deixou deprimida duas semanas atrás, porque explodiram a bomba numa estação de trem onde as pessoas, mulheres, idosos e crianças, estavam se retirando da Ucrânia. E aí você fala, é, então, entendi. quem sabe essa verdade? Pessoas como Julian Assange, que também é um cypherpunk, e que, by the way, na quarta-feira vai ser julgado se ele vai ser deportado para uma prisão com a pena de 180 anos, ou se ele vai ser julgado como, basicamente, um libertário que falou, olha, existem muitas coisas esquisitas acontecendo nos Estados Unidos, existem drones matando criancinhas no Oriente Médio, e eu quero denunciar isso. Esta escolha é a escolha da época da surrealidade possível. O Assange está pagando com a vida, o Ed Shaw não precisou pagar com a vida, mas o Aaron Schwartz, que é um outro cypherpunk, pagou com a vida, se suicidou porque não aguentou as acusações dele. Muita gente, quando viu o Código de Criptografia nos anos 80, foi perseguido pelos militares americanos porque isso era considerado arma de guerra. E hoje nós estamos tomando decisões enquanto empresários, executivos, pesquisadores e juristas sobre a mesma coisa, com grandes diferenças de impacto. Aquelas 5 bilhões de pessoas que estão online terão alteradas drasticamente pelas decisões que nós tomarmos nas nossas redes ou nas nossas individualidades. E esse é o peso de quem sai da caixinha, que quem sai da caixinha nada mais é do que a metáfora da nossa velha e boa caverna de Platão. Então, espero que vocês tenham saído da caixinha, espero que esteja todo mundo ofuscado pela luz do lado de fora da caverna, mas eu não tenho respostas muito fáceis, não. Muito fáceis, não. Aqui, na verdade, a gente tem que usar a nossa sabedoria milenar para buscar caminhos alternativos em relação a isso que nos apresenta. E eu acho que eu acabei do meu tempo e agora a gente pode bater papo, discutir, debater, o que vocês quiserem. Uau, Ketney, que, olha, gente, que impacto, não é? Quanto nós precisamos evoluir, não é? Na regulação e na autorregulação, porque eu acredito muito na autorregulação, Ketney, para esse setor. Vejo até já a autorregulação acontecendo. então, avoco aí, já que os meninos me convidaram para abrir a aula, avoco a primeira questão para mim, para abrir aqui os debates. Temos aí 35, 40 minutos ainda, 35 minutos. Eu gostaria de saber, Ketney, se essas medidas que você vem analisando, porque eu sei que você é um observador, adotadas pelos compliances das VASPs, das virtual assets, das corretoras de ativos virtuais, digitais, criptografados ou não, se estamos ou não no bom caminho, se ainda há muito a ser feito, ou se o que nós já temos já é um safe harbor, para que as pessoas possam partir para esse tipo de investimento inovador, não é? o criptoativo. Eu vou falar do alto, de um lugar que eu gosto muito de estar, porque ele é libertador. Do alto da minha total incompetência jurídica e regulatória e principalmente compliance, como engenheiro da computação, eu lido com isso, mas eu costumo dizer que eu aprendo rápido e esqueço mais rápido ainda. A gente tem uma série de profissionais sensacionais do país, que eu sou... Doutor Evandro Camilo é o meu mestre no assunto e ele que saberia responder isso melhor. Mas o que eu vejo, e eu vou ficar no princípio lógico, uma corretora purista cripto, ela é um ser cypherpoint. Um ser cypherpoint é que a primeira coisa que ele odeia é governo. A segunda coisa que ele odeia é regulamentação, a terceira é compliance. e tem vários casos hilários e caricatos sobre esse tipo de comportamento. Mas, feliz ou infelizmente, nós temos um aspecto didático muito recente que é a história da guerra. Em algum momento as pessoas falaram, olha, eu gostaria que vocês, sistema financeiro, fechassem as contas de determinados países. obviamente os institutos bancários fortemente regulados obedeceram imediatamente. Algumas corretoras falaram que sim, outras falaram que não. E aí vem uma grande sutileza. Eu não posso falar em nome de nenhuma delas, e novamente, isso é uma opinião extremamente pessoal minha, não tem nada a ver novamente com nenhuma delas. algumas pensam que eu não posso limitar o indivíduo. Então, eu tenho um problema contra um país tal declarar guerra contra o país X, ok, eu poderia fazer uma coisa com as contas do governo, mas não contra os indivíduos daquele país. Porque, segundo a filosofia Seyfepan, os indivíduos não detêm o poder de alterar aquele país. O pessoal tem o debate. Não, mas são alguns bilhões de russos, era só ir para a rua, se manifestar, etc. Mas é aquele pessoal que faz esse tipo de afirmação sentado onde nós estamos. Cada um na sua cadeira, cafezinho, tentinho, confortado entre quatro paredes. Quero ver ir para a rua, se arriscar tomar tiro e perder a família, como a gente já viu em vários documentários por aí afora. Então, não dizendo que é sim ou que é não, essa é a natureza do ser. Falando para outra instituição, e novamente, não falando em nome dela, não tenho nenhuma autorização, mas são amigos de longo prazo e que, como a gente se conhece há bastante tempo, eu sei o que eles fazem, porque eles fazem o que eles fizeram, eles são ultraconservadores. Então, exchange mercado bitcoin, falando só dela, ela funciona quase como se fosse um banco. Segue lá os regulatórios, já foi no Encla, faz tudo direitinho, compliance deles, o presidente é advogado, começa por aí, o Reinaldo é advogado. Então, lá, novamente, não falando em nome de ninguém, porque eu não estou autorizado, mas eu sei que eles têm práticas muito fortes. E aí, falando em nome do setor, a AB Cripto, eu também não sou associado à AB Cripto, tem uma autorregulação que, na minha opinião, precisava melhorar bastante, mas é alguma coisa, para quem não tem nada, já fez um baluarte, falou, começamos daqui, isso aqui é o mínimo necessário, aí o mínimo aceitável. E aí, a gente sai do Brasil. O que eu estou acompanhando, até, por trabalho, a gente acompanhou a consulta pública da... da... em... em alguma coisa, a CVM Europeia, que eu esqueci o nome agora, eles fizeram uma consulta gigante. A MICA? A MICA? Não, a MICA é a regulação. A regulação. A CVM Europeia tem um outro nome, é M-C-A, é alguma coisa, European Agents of... Sim. E eles consultaram, literalmente, o que a gente faz com o DLT. A MICA, que é a regulação europeia feita pelo Parlamento Europeu, há duas semanas atrás, ela foi extremamente aguda. Olha, eu não quero que existam criptowallets, que a gente chama de coldwallets, ou pessoais. Se você quiser ter cripto ativo, você vai ter que ter uma conta corrente de cripto ativo numa instituição regulada pelo Parlamento Europeu. Seja banco, seja corretora, etc. E aí, no próprio bojo da MICA, que você diz. Se você quiser ter um avasco, você tem que se comportar desse jeito, tem que obedecer a travel rule, e por aí vai. Os Estados Unidos estão, neste momento, refazendo a sua legislação. Tem uma outra consulta de quase 700 páginas que o professor Gensler, para quem não sabe, o Gensler, o atual presidente da SEC, era professor do MIT, tem uma aula fantástica dele, free, de 2018, muito boa. E ele falou, não, peraí, esse negócio de stablecoin não está certo, vou proibir, caricaturizando, esse negócio de exchange de cripto, não é, eu vou mudar um pouquinho aqui uma figura que já existe nos Estados Unidos, que é o ATS, o Alternative Trading Player, e esse cara vai ganhar um pouco mais de responsabilidade, ele vai ser o cara de cripto, e estão discutindo isso. A Coinbase, inclusive, que é a maior corretora americana, acabou de publicar a sua resposta a essa consulta da SEC, e os players estão respondendo a essa consulta. Emirados Árabes está com uma grande modificação, até porque também existe uma mudança de geopolítica e geoeconomia do mundo, e eles estão se posicionando para isso, e na Ásia, a China é um capítulo à parte, mas Singapura, Taiwan, aquele centro financeiro ali do extremo, dependendo de onde você olha, do extremo leste, asiático, também já tem uma legislação diferente, principalmente Singapura, onde tem coisas que são permitidas, que não são em outros lugares do mundo, mas são extremamente legislação. Correndo por fora, e a gente nunca sabe do que vai dar, tem a Inglaterra, que é a maior tesouraria do mundo, o centro de efeitos importante. Então, costumam dizer que para quem gosta de regulação, esse ano vai ser o mais divertido dos últimos 15 segundos, tem muita coisa interessante acontecendo. Mas, do ponto de vista de outra pergunta que é investimento, o que as pessoas precisam se preocupar é, esquece regulação, investimento é de altíssimo risco, ou seja, altíssimo risco quer dizer que você pode ganhar muito dinheiro, ou você pode perder todo o dinheiro que você tem, em alguns casos você pode perder até mais do que você tem, você pode gerar dívida, tá? E aí, como todo investimento, eu costumo dizer, você não vai fazer uma cirurgia em você mesmo, você vai no médico que estuda aquilo, então não brinque com drogas perigosas ou com explosivos de alta tutanagem sozinho, consulte um especialista, todos os assessores de investimento no país hoje, certificados pela NIMA e pela CVM, tem já bastante conhecimento, os principais bancos estão oferecendo produto, tem fundo autorizado pela CVM, tem um monte de recurso para você se preocupar e investir, além de sair fazendo as coisas sozinho. O que o professor Kertney tocou aqui, gente, é o ETF, o Exchange Traded Fund em cripto, que é o fundo de índice de outros fundos com carteiras de cripto e também temos fundos de fundos em cripto, porque ainda não está regulado o fundo de cripto direto, mas o fundo de cota de fundo, a gente tem da Hashdex, por exemplo, já autorizado pelo órgão regulador do mercado de capitais, a CVM, mas veja, são poucos ativos referenciados ainda em cripto, de fato, regulados. Como o professor Kertney colocou, temos alguns projetos de lei, não é, andando, e essa autorregulação, então, o Kertney lembrou a AB Cripto, a Associação Brasileira de Cripto, que inova, trazendo para o estudioso, para o potencial investidor, já alguns parâmetros para que ele possa iniciar a pesquisa aonde alocar seus recursos caso ele queira, de fato, adquirir um criptoativo, não é? E aí fica, então, a dica de buscar assets, corretoras, com uma autorregulação em linha, não é? Em conformidade com a associação brasileira, com as melhores práticas mundiais, e com seguro, né, Kertney, seguro para anti-hackering, e se possível, a detenção das duas chaves, ou pelo menos o conhecimento do funcionamento das chaves, porque o que nós vemos ainda no Brasil, Kertney, é muito cripto-piramideiro, e às vezes até envolvendo VC, Venture Capital, Star Tarpeiro, e eles usam o nome cripto, não é? Para arte-banho ali do ilícito, não tem nenhum cripto por trás, né, só o que existe ali é o ilícito, e isso ajudou muito a afastar o investidor, não é, desse ativo novo, em razão dessa problemática. Você há pouco tocou no white paper, né, que guarda uma semelhança com prospecto, ou deveria guardar uma semelhança com prospecto de IPO, e justamente, eu não digo que eu seja favorável a regulação 100% de tudo isso, mas eu sou muito favorável, Courtney, a que as pessoas possam distinguir com facilidade o cripto piramideiro, né, da corretora séria, aquela corretora que de fato está ali trabalhando o seu DLT, o seu Ledger, com Dow, sem Dow, mas está ali trabalhando para fracionar e encarteirar e ter também o seguro para poder operar o suficiente, não é, o Red para operar. E aí, então, não sei se alguém mais tem alguma questão aí, como é que está o nosso chat, se ninguém tiver nenhuma questão, eu diria, Courtney, eu tenho mais uma ainda, e quero explorar muito aí o seu conhecimento, que seria o PL, né, houve uma unificação ali dos projetos de lei, se você pudesse falar rapidamente para a turma, se ninguém, se não tiver mais nenhuma questão, como que está hoje, então, o PL, qual que ficou principal ali, porque eu sei que houve uma unificação, não foi? Eu tinha botado o mundo, isso está na minha lista de estudos, novamente, dó da minha incompetência, tudo que eu sei que ele foi juntado e lá na Bahia a gente chama de juntado sarapatel, então alguém fez um sarapatel com tudo, e era para ser votado na semana passada e não foi, eu não sei se ficou adiado com essa semana ou para a próxima, mas na teoria, como está no Senado, e aí eu preciso recorrer ao Ricardo Pachão, que é o meu grande amigo em assuntos brasileenses, isso deve sair ainda esse semestre, existe uma expectativa muito grande que isso aconteça, e a única coisa que me ficou muito clara e muito para mim exótico, é a solicitação de se criar uma entidade específica para a cripto, então, novamente, do alto da minha incompetência jurídica, eu falei, opa, peraí, vamos que a gente tem a Anatel de Telecom, tem a Anel de Energia Elétrica, vai ter a Agência Nacional de Criptoativos, a NCA, uma coisa parecida desse assunto, e aí se vamos criar uma agência, e dentro do mesmo PL ele fala, vocês precisam, os órgãos competentes, peraí, eu tenho uma agência, a agência, ela tem que falar com o CVM, Bacen, SUSEP, Conselho Monetário Nacional, ou não, e tem, obviamente, a incongruência existencial, eu não sei se regulatória ou jurídica, ou as duas, do que seria um criptoativo, para mim, que sou economista, um criptoativo nada mais é do que um bem valioso digital, tanto fracionado com outras coisas, então ele não é moeda, moeda emitida pela Casa do Banco Central, mas ele é um ativo com finalidade de moeda, inclusive hoje teve uma discussão, eu e um outro amigo, discussões que eu falo nossas discussões de WhatsApp, e a gente estava falando justamente isso, olha, peraí, o dólar já é digital, papel moeda de dólar é uma coisa raríssima, 99% que acontece no mundo, é eletrônico, então o dólar já é um imônio, e o dólar, o real e todo mundo, que é a mesma conversa do presidente do Bacenho Neto quando ele fala que o real digital já existe, que é o Pix, aí você fala, tá, então, se alguma criptomoeda da vida, ou criptoativo, como eu gosto de falar, tem função de moeda, ele não deveria estar embaixo, pelo menos, do Conselho Monetário Nacional, não sei, são incompetências jurídicas, aí vem a segunda coisa, mas olha, amigo, sem querer te cortar, desculpa, mas se houver oferta pública, eu sei que esse é o tema da minha aula que está pautada lá para frente, mas não desnatura o Instituto, se houver oferta pública, será o Instituto da oferta pública, e aí você já tem um órgão próprio que seria a CVM, Pois é, e essa é a minha pergunta, para que criar mais urgência? Aí tem outra coisa, tudo que acontece na meta-economia, para mim, que sou absolutamente incompetente, juridicamente falando, é uma oferta pública, nós temos atores da Globo, olha, nós temos programas de rádio, o Bitcoin vai subir, compra aí, e tal, cara, se isso não é uma oferta pública, para Deus e todo mundo, me reservo a minha incompetência de falar, não é, a segunda coisa é que para todo para todo profissional do mercado de capitais, toda vez que você tem o que a gente chama de fator gerador de liquidez, o que é um fator gerador de liquidez? Essa é a minha briga com um grande colega advogado, que ele fala, não, isso aqui não é valor imobiliário, porque é igual comprar carro no Edmotors, eu falo, não, carro no Edmotors, eu vou no site de leilão, vou comprar um NFT, eu vou lá e compro um leilão, quando eu entro no que a gente popularmente chama de tela de BDS, eu estou juntando várias ofertas com várias propostas de compra, isso é um mercado gerador de liquidez, novamente, na minha ignorância regulatória, só com a minha viseira, os meus antolhos de engenheiro, cara, se eu estou na tela de BDS, é valor imobiliário, aí o cara fala, não, existem coisas que estão na tela de BDS que são commodities, você tem uma, então tá bom, então alguém tem regulado commodities, e regula commodities no Brasil, compra e renda de commodities, né, é o Conselho Monetário Nacional, se eu estou comprando e vendendo ouro, pode não ser CVM, mas é mercado nacional, aí vem o sujeito e fala assim, então, o seu CPF pode comprar um ativo no exterior? Falei, desde sempre, desde que sempre eu compro carro, bicicleta, e pago a taxa de importação, aí vem o Banco Central e começa a divulgar, neste mês, importamos tantos bitcoins, eu falo, opa, será que daqui a pouco isso aqui vai ser um saco de batata, dois de café e três de bitcoins? Pô, então se eu estou importando bem, esse negócio vai para o Conselho Monetário Nacional ou não? E aí, vem a outra coisa que é a grande briga da arbitragem regulatória, eu vou fazer um instrumento financeiro que eu só posso fazer no Brasil via CVM, um contrato de futuro, ou como a gente fala nas corretoras americanas, um perpétuo, perpétuo é um contrato de futuro, eu não posso ofertar um contrato de futuro para o brasileiro, mas não existe nenhuma lei que me proíba, eu brasileiro, de comprar um contrato de futuro, aí eu ferro a vida dos empresários nacionais, não adianta eu dizer que o empresário internacional não pode afetar para o brasileiro, ele não está ofertando, na teoria, mas o brasileiro pode ir lá comprar, e aí... Exato. Não, e a CFTC, né, Courtney, que crianças, é a Commodities Futures and Trading Commission, que é a CVM dos derivativos, fica em Chicago, porque os Estados Unidos ele tem duas CVMs, você tem a SEC, que é para o mercado à vista, e você tem a CFTC, que é para o mercado futuro. A CFTC, ela já regula alguns contratos futuros, totalmente lastreado em criptos, né, Courtney? e recentemente os Swapped Crypto Dealers, né, os Swaps de cripto, os dealers específicos para Swaps, não é? É muito interessante essa atuação, como a CFTC, inclusive, Courtney, saiu na frente da SEC, nessa... E aí, voltando ao nosso PL, até onde eu saiba, novamente, eu não li o texto final, nem eu passando, não tive tempo, não está contemplado. E tem outras questões mais exóticas ainda, que é daquele nosso debate de alguns anos atrás. Eu lembro que a gente falou, não, se tem uma admiração de crédito ativo aí, devia pagar a IPI. Se eu estou produzindo um ativo, eu estou produzindo, é a indústria, a IPI. Aí o cara falou, não, mas isso aqui não é um ativo, isso aqui é um serviço digital, pô, então tem que pagar a ISS. Não é, pô, então você tem toda uma questão classificatória tributária e eu tenho certeza que alguém daqui a pouco ainda vai falar, não, mas veja bem, energia elétrica tem ICMS, telecom tem ICMS. Por que que o cripto ativo não tem ICMS? Tem várias rebarbas que, novamente, eu não li o texto do PL, não tenho o menor conhecimento sobre o assunto, mas que desde aquele nosso debate lá atrás, continuam com vários pontos de interrogação. Aqui, principalmente, porque nós temos a nossa complexidade regulatória, mas lá fora também, as discussões ao redor da Mica, a Mica saiu com 700 páginas, nem vou ler esse negócio, vou esperar sair o filme, como a gente brinca, agora está com, reduziu, está com 180, é uma paciência de joia aquele troço. Sim, sim. E aí, voltando para a nossa questão aqui, tirando, a gente está falando muito do aspecto ruim, imagina que eu queira fazer um crowdfunding para artesões brasileiros, pô, posso fazer uma coisa aqui e vender lá para fora em euro e receber criptoativo em relação a esse euro sem pagar, estou falando de imposto, sem pagar as taxas de transferência bancária internacionais, que são muito caras. Só se eu fizer isso aqui, eu começo a abrir uma agenda de importação de moeda forte e exportação de serviços brasileiros. Hoje, a gente está vendo no meu mercado, que é o mercado de tecnologia, muita gente trabalhando para fora, literalmente, para fora do país. Você fala, cara, você quer receber o dinheiro como? Depósito em dó na sua conta bancária? Ela fala, não, manda Bitcoin. a taxa de transação é minúscula. E aí você fala, tá bom, como é que eu declaro que eu recebi Bitcoin para prestar um serviço? Como é que eu faço RPA de serviço lá fora pago no Bitcoin? Tem como fazer. Você recebe Bitcoin, bota lá no mercado Bitcoin, faz qual é a cotação daquele dia, pede um recibo de alguma coisa, declara lá sua RPAzinha, paga seu imposto do jeito que for e provavelmente no ano seguinte você vai cair na malha fina e alguém da Receita vai te chamar para explicar o que é aquilo. Mas se você pegou no dia, pegou a cotação daquele momento lá, acho muito difícil você ter algum problema, principalmente com a Receita Federal. Mas é uma... E você viu agora com a Iene, viu, crianças, a Receita Federal, a velha 1888, como ela veio mais bonitinha, não é, Carney? No bem, está lá expresso agora, criptoativo, você clica ali na ficha, não é? No imposto de renda, já está muito melhor. Eu acho que a própria 1888, ela vem aí acompanhando essas vicissitudes, inclusive recebimento de pagamentos por serviços prestados, Carney. Porque... Eu estou muito feliz, a minha declaração de imposto de renda esse ano foi apertar um botão. Você quer fazer? Você não explica e tal. É? Foi toda automática. Não, e se você errar... É vocês que expliquem para mim aí, porque eu fiz automático. Não, e se você erra, ele próprio te avisa, né? O algoritmo fala lá nas pendências. Olha o teu criptoativo, olha a corretora e tal, ele avisa. Então, mas o que eu acho importante, eu gostaria de frisar aqui para os estudantes, Kourtney, é que na self-regulation, hoje, o que nós vimos com a guerra que você citou, Ucrânia, Rússia, não é? Agora 51 dias de guerra já. O mesmo criptoativo que serve os russos, serve aos ucranianos. Esse mesmo criptoativo, ele circula como ensinou aqui hoje com ênfase o professor Kourtney, com aqueles mapas todos ali que ele abriu para nós, essa interconectividade das redes. E foi também a salvação do empresário venezuelano, não é? Porque se você perguntar para um empresário bem-sucedido na Venezuela, você prefere receber em Bolívar, ou em cripto, ou em R3 Corda, ou em Ethereum, ou whatever, qualquer um dos 6 mil criptos aí, ou de mil e tantos que circulam com facilidade, com certeza, o empresário venezuelano optará pelo criptoativo, dada a rigidez, não é? Do bit ali, da tecnologia, que eu brinco, em DL tem WeTrust, ou em blockchain WeTrust, ao invés de WeGod WeTrust, porque o que você confia ali é naquela plataforma rodando, aí desde o dia das bruxas, aí 12 anos, né? 13 anos atrás, que isso vem rodando sem parar, pensar que o Bitcoin até 2010 custava um dólar, não é isso, Kourtney? Depois que ele teve... Olha, você está no mudo. Menos que um dólar, é. Gente, até 2010 era menos que um dólar. Eu me lembro, eu estava em Washington em 2015, em um treino na Mindasek, tinha um amigo, Abdullah, trabalhava no HSBC em Abu Dhabi, e ele tinha encarteirado ali, antes de passar de um dólar, ele foi acompanhando, estava 700 e poucos dólares na época. Então, vários jovens que apostaram nisso, sobretudo esses jovens que atuavam já em mercados, como o professor Kourtney tocou aqui no crowdfunding, e o crowdfunding, ele vem regulado, né? Desde a IN588 da CVM, mas não para criptos, ainda. O que nós estamos vendo agora, né, Kourtney, começando por causa do sandbox regulatório, são os tokens. Alguma tokenização irrecebível de crowdfunding, que também é um começo, não é, Kourtney? Para quebrar esse medo da tecnologia. E fala para a garotada aí, a sua tese do Nefete, como é que é que você fala o NFT? Nefete. Fala para eles. A história do crowdfunding, eu até brinco, né? Os colegas que atuam no mercado do crowdfunding são heróis. Todos eles, o pessoal da Befintech, que está nessa briga, não sei quantos anos. Primeiro, ajudar a escrever 588, num período mais difícil, conseguir criar o mercado de crowdfunding aqui, já foi uma vitória heróica. E aí, como eles gostam de briga, eles estão, de novo, tentando fazer o mercado de tokenização. Eu até brinco, os meus colegas da CRIA lá, eles não ficaram bravos, até usaram o termo, que, infelizmente, ainda a tokenização é um chaveirinho. Você faz todo o processo normal e você emite um chaveirinho de brinde, que é o token. Por quê? O crowdfunding de 2017, os tokens, eles tinham uma característica que ainda não é permitida. No Brasil, que eu saiba, talvez em nenhum lugar do mundo ainda, de uma maneira formal. Que é você fazer o token e vender para o mundo todo. Eu quero botar um website e eu quero vender token em dólar a partir do Brasil. Eu quero fazer o crowdfunding da cervejaria Kourtney para captar em dólar. Isso ainda não é permitido. Você vai ter que fazer isso, o investidor tem que vir aqui, ter CPF, depositar em reais, fazer todo o trâmite aqui. Mas já é uma construção de infraestrutura. Fazendo um disclaimer, eu faço parte do Laboratório de Inovação da CVM, justamente no grupo de Fintechs. Tem uns dois anos que a gente estuda esse tema, junto de pessoas muito mais brilhantes do que eu. E essa é uma discussão constante. A vitória que a gente teve com o sandbox da CVM, além do sandbox da SUSEP e do BASEN, que é permitir você experimentar esse tipo de coisa, já é um grande avanço. Mas eu costumo dizer que a regulação do Brasil, principalmente com valores imobiliários, ela é mais dura e ela nos livrou de alguma... Não nos livrou de tudo, tem alguns animais exóticos aí no mercado, mas ela nos livrou de encrencas muito boas. 2008 é, por exemplo, uma delas. O Brasil é um dos poucos lugares do mundo onde todos os nossos valores imobiliários são marcados no mercado diariamente e mandados em forma de relatório para o Banco Central. Então a gente sabe literalmente toda a exposição de todo mundo todo santo dia. Mas essa lentidão para uns atrapalha para caramba, para outros, pelo menos para mim, ela nos traz muito mais segurança. Em contrapartida, a gente fecha a capital de entrar aqui. A outra coisa que está acontecendo ainda nessa linha de tokenização e voltando aos NFTs, é muito engraçado porque o NFT nasceu como carimbo de cartório. O NFT nasceu para ser uma escritura. Eu vou fazer uma coisa única que é uma escriturinha da casa do carro, etc. Aí virou gatinho, depois de gatinho virou obra de arte, depois de obra de arte virou, como se chama? Personal Profile Pictures, foto de Instagram, depois virou macaco, depois virou punk, depois virou um monte de coisa. E hoje é o mercado calculativo. A história das corujinhas que eu falei, o cara fez ontem, vendeu, botou 75 milhões no bolso e é o crowdfunding 4.0. O cara, ele não fala mais o que ele está fazendo o crowdfunding, ele fala assim, estou mintando NFTs. O que é isso? Não sei. Me dá 75 milhões aí e fica tranquilo. E é arte. Agora você não é mais empresário, não é mais startup, não é mais ser um artista. Ou, como diz o pessoal das artes, eu sou um coletivo. Então o cara cria um coletivo, limita lá os NFTs dele e ninguém vai te proibir de imitar os seus NFTs. Esta é que é a alma cypherpunk de contornar as regulações existentes e, assim como a água, achar uma brecha para dizer, eu quero subverter o sistema no sentido positivo, se é que existe algum sentido positivo na subversão, ao seu interesse próprio. Essa é a essência do cypherpunk. Essa é a essência do pensamento hacker. E a gente está discutindo tokenização. Tokenização é de 2015. Nós estamos em 2022, sete anos depois. E não é só o Brasil, o mundo todo ainda está discutindo isso. Eu lembro quando eu comecei para a Suíça, quatro anos atrás, não, veja bem, agora, quase quatro anos depois, eles estão conseguindo chegar a algum consenso. Sem falar do resto da Europa. Aqui a gente também está estudando. E agora? E os NFTs? O NFT rodou no ano passado quase 300 bilhões de dólares. entre qualquer coisa e qualquer coisa. E você fala, mas isso é o quê? Não, é um token. É uma tokenização. Só que em vez de eu dizer que é um token que eu estou fazendo um ICO, Initial Token Offering, ou Coin Offering, eu estou dizendo que eu estou mintando o NFT e está aqui uma figurinha, literalmente um selo de presente por esse token que você está comprando e vice-versa. Você está comprando o selo e eu estou te dando o token. Cara, é o mesmo processo de ICO em 2017. E aí, se você pegar qualquer advogado, de primeiro ano da Sanfran, ele consegue defender o cara. Ele fala, não, o cara está te vendendo. Não, mas é um token. Não, mas está no wallet. Não. Mas está em Ethereum. Não. Mas essa figurinha aqui não tem nada. Não, é a figurinha que você está comprando. Eu tenho um grande colega, um gênio, o Daniel, ele fala, não. inclusive a tributação não deveria ser os 15% da receita porque esse é obra de arte, a tributação é diferente. Me reserva a minha total ignorância jurídica e fala, beleza, vocês que são os advogados competentes que debatam sobre a matéria porque eu não tenho o menor, um milímetro de competência nem para discutir. Mas do ponto de vista econômico, eu acabei de criar uma nova classe de ativos. E do ponto de vista da meta-economia, o que mais caracteriza a meta-economia são três grandes fatores. É global, é 24 por 7, o sistema financeiro fecha, aftermarket, pre-market, etc. E além de ser global e 24 por 7, ela é absolutamente não custodial e sem clínico. Você fez a transação, a transação está automaticamente cleared. E dentro dessa estrutura de cleared, você não tem como revertê-la. Então, se eu peguei um ativo e troquei por outra coisa, eu peguei um ativo e troquei por outra coisa. isso serve para tokens de ICO, isso serve para uma certidão, uma escritura, como é o caso do NFT, isso serve para uma escritura que eu fracionei e fiz um outro token, isso serve para uma operação de empréstimo que tem um token como garantia, isso serve para uma operação de empréstimo que está me pagando token mais juros, e isso serve para um contrato futuro que também está lá no outro contrato XYZ, para tudo. Como ela não tem o que a gente chama de arbitragem de desconcratização, eu fiz a transação no banco, o banco cai e desfaz, o banco desfaz, bota um juiz lá dentro, a ordem judicial, você não tem como desfazer isso. E essa característica, essas três coisas juntas, confundem e confundem cada vez mais reguladores, juristas, poder de polícia e poder judiciário. foi a confusão que rolou com o smart contract. Que nem são smart nem são contras. Morreu de mim. Não é? Foi como você colocou agora aqui, olha, o NFT, ele é non-fundable, porque ele é uma certificação, ele certifica algo que está como ativo subjacente dele. uma grande confusão taxonômica para ficar só nesse âmbito que eu tenho sempre, eu preciso confessar um crime, eu sou aliciador de advogado, eu tento aliciar os advogados para cair nesse buraco negro aqui de meta-economia, eu já estou feliz que eu aliciei dois que estão fazendo mestrado lá na Nicosia, a gente estava jantando semana passada, olha, aprendi a programar, fiz um programa lá, rodei, compilei, foi isso mesmo. Estou cooptando os juristas para esse mundo. E nós que somos engenheiros de software, principalmente o pessoal de cripto, nós pegamos vários termos que nós não conhecemos e colocamos nas coisas. Ah, por que que smart contract? Porque lá em 92, o Nick Zabo, que é um cientista da computação e que devia estar interessado em alguma advogada lá na escola que estudava, não, temos que fazer contratos inteligentes e tal. Depois a Primavera de Filipe, que é uma filósofa, sentou para fazer um grande estudo sobre por que a lei devia ser código de computador. tem toda uma fundamentação jurídica quarente. O MIT tem um instituto de computational law, tem várias coisas sérias. O que nós fizemos em cripto não era sério. Alguém falou, cara, qual é o melhor nome para botar isso aí? Ah, chama de smart contract. Pronto, virou smart contract. Então, era uma piada, uma gíria que quando cai no mundo jurídico, o pessoal leva a sério. Fala, não, se o cara está falando que é contrato, é contrato e não é. É um código, é uma regrinha de negócio simples e derivada, mas imprime dinheiro, movimenta dinheiro, controla operação e transação financeira de maneira global e regressiva 24 por 7. E neste momento, hoje, está rodando 80 bilhões de dólares dia. Então, você não pode mais ignorar essa ferramenta, seja lá qual for o nome que você queira dar a ela. E esta é a realidade surreal e transformadora que a gente vive. Exatamente, Kerné. As vending machines, vivemos a era da automatização, tudo é algoritmo, tudo é algoritimizado. Então, essa algoritimização usada para a terminologia smart contract ou NFT, como você colocou aqui no token, não tem o D3, da bolsa, o D2. Ah, comprou hoje e ele cuida daqui dois dias. É na hora. E essa falta de um servidor central, que a gente chama de descentralização da economia, DeFi, isso dificulta um pouco, não dificulta, Kerné, para as pessoas assimilarem esses conceitos novos ou é coisa da minha cabeça isso? dificulta para você classificar ou você tentar categorizar ou criar até uma taxonomia palpável para as coisas. Então, eu estou tentando fazer uma taxonomia para explicar o que seriam tokens. Nossa, já tem 78 itens de classificação e mais alguns ranges possíveis em cada item. É literalmente uma coisa que só o engenheiro gosta de fazer e só o engenheiro entende. Mas se a gente subir dentro da taxonomia e tentar fazer uma ontologia do que que encaixa com o que, eu já vi debates homéricos em várias correntes jurídicas. Então, por exemplo, quando a gente fala é descentralizado, alguns juristas em alguns lugares do mundo falam não, os alemães principalmente, falam não, esse contrato aqui tem endereço. Quem que é o dono desse endereço? Você vai chegar num passaporte do outro lado, como eles falam na Europa. O dono desse passaporte é a pessoa, é ela que eu vou prender. No caso de Ethereum, é pior ainda, porque existe uma fundação, tem uma fundação, empresa constituída e ela, na teoria, determina que códigos entrarão em produção. E para alguns juristas, principalmente os mais céticos, não, 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 isso tudo é cortina de fumaça da molecada. Prende o dono da fundação, prende o dono do cara que é o endereço do contrato ali, está tudo resolvido. Você aperta que vai chegar num passaporte no final da linha. E tem também a questão romântica do não confisco, uma moeda, um ativo não cerceável, como já tem casos aqui no Brasil. O FBI e a Polícia Federal Americana, na verdade, a FBI é a Polícia Federal Americana, que já provaram que não. O pessoal hackeou aí um gasoduto, o pessoal destruiu o servidor, pegou o dinheiro de volta e ainda prendeu os meliantes. A nossa Polícia Federal e a nossa Polícia Civil aqui no Brasil são excelentemente equipadas para ir atrás desse tipo de pessoal. Então, o pessoal consegue ir pegar, piscar, saber onde está, fazer o forensics e tudo mais. O único problema é a senha. Você traz e... Quando você chega na senha... As pessoas gravam, as pessoas guardam, aí vai na pecinha, eu trabalho com segurança de informação há muito tempo, vai na pecinha mais frágil. O cara não memoriza a senha, então, se você não memoriza a senha, é só você ir lá e pegar a senha dele. Geralmente, está notado o pessoal de dirigência que deve saber como é que faz essas coisas, mas eu aposto que eles chegam lá, tem um post-it com a senhazinha de quatro dígitos, que é a senha da Wallet e com a senha da Wallet eles mexem tudo lá dentro. É que nem, infelizmente, aqui no Brasil, você tem que ter um celular para ir para a rua, você não pode mais andar com o celular com o seu aplicativo bancário, senão o cara pede para desbloquear e sai fazendo Pix. É verdade, Carnê. Não, eu já atuei em operações e chegava na senha não conseguia, mas é totalmente rastreável. Isso que você colocou é muito importante para que os estudantes entendam que essa descentralização não significa impossibilidade de cumprir NIC no Your Client. Ela não é, Carnê. É possível você descer a nível de CPF, inclusive pontos de saque em que você troca o cripto por moeda soberana numa determinada maquininha ATM em Lisboa a tal hora. Essa rastreabilidade tem trazido segurança até para os reguladores a meu sentir, Carnê, para encarar isso melhor diante dos mecanismos de lavagem de dinheiro. Ou não? Ou estou muito otimista aí? Isso aí você está absolutamente coeta de agão. Aliás, uma das grandes dificuldades que a gente sempre tinha que ser Bitcoin não serve para lavar dinheiro. Bitcoin é 100% transparente. E as pessoas não entendiam. Agora está todo mundo entendendo isso. E aí caiu a ficha de que, opa, peraí, não dá, né? Não dá. Só olhar os últimos meses a quantidade de apreensões que têm sido feitas e antes até de chegar no ATM. Você tem, como eu expliquei, o software de forensics, elliptics, de análises, eles já têm todos os endereços blacklistados. Você pega o endereço X, o cara fala, esse endereço aqui é de fulano e tal. E é piada nossa, aquela carteira ali que está sem mexer há quase 10 anos e mexeu hoje, hein? Nossa, o que será que foi aquilo? O que será que está acontecendo? É uma das maneiras que a gente tem de monitorar o mercado. Então, para quem acha que Bitcoin não é rastreável, é o contrário. Ele é 100% rastreável de uma maneira muito fácil e com os metadados muito identificados. Isso aí já tem bastante tempo. Nossa, gente, excelente, meu amigo. Que aula, viu? Que aula, né, garotada? Olha, estamos aí no tempo. Lucas, Jean, João, Aro, por favor, sintam-se à vontade aí para o encerramento. Mais uma vez, agradeço a oportunidade, por favor. Professora, a gente que agradece. Tanto a senhora quanto o professor Courtney foi, acho que a melhor alternativa que a gente podia ter começado os eventos do grupo, foi, acho que, uma palestra que abordou tudo, abordou desde história, linha do tempo, de evolução da tecnologia, vindo lá de trás das fundações mesmo. foi, assim, uma aula completa, especialmente para quem está chegando agora nesse mundo, dos princípios das redes, da ideia por trás das inovações tecnológicas, da forma como ela se concretizou, de como hoje os reguladores estão encarando isso, a gente tem os nossos projetos de lei que estão tramitando no Congresso, a gente tem também a Mica, como foi falado, eu tinha até algumas perguntas aqui, se me permite, professor, eu gostaria até de fazer uma pergunta para o professor Courtney, inclusive, se tiver alguém que queira fazer uma pergunta também, pode aproveitar agora, nem se a gente encaminhe depois as perguntas que a gente não conseguia encaixar no prazo hoje, porque, assim, de verdade, foi uma aula extremamente produtiva para a gente, a gente só tem a agradecer, e eu gostaria de perguntar também para o professor Courtney, como que o senhor encara pensando nesses ideais cypherpunk, pensando muito desde o Phil Zimmerman, que teve lá toda a briga com o PGP nos anos 90, que me encarou, se eu não me engano, foi três anos de inquérito federal, porque ele estava, aspas, produzindo armas de guerra e exportando para a Europa, enfim, como que o senhor entende isso, especialmente no contexto da Mica também, que começou tendo um debate em cerca de banimento de algumas criptomoedas que utilizavam o protocolo de proof of work e depois isso evoluiu para incompassar também agora essa questão de ter uma provisão para que as transações de criptoativos não sejam anônimas ou não sejam não custodiadas, elas passem, elas têm quase um backdoor de visibilidade para os reguladores e isso especialmente no contexto de CBDC. como que o senhor entende esse propósito, esse princípio da privacidade evoluindo no desenvolvimento dessa tecnologia, até porque, se eu não me engano, o próprio deputado Áureo Rabelo, quando ele, se eu não me engano, logo depois da aprovação do PL dele na Câmara, ele fez um novo PL, que aí nem passou pela CCJ ainda, mas que é como que lançando bases para o desenvolvimento do real, CBDC, real digital brasileiro. E ele colocando, até a gente estava naquela época que teve o protesto dos caminhoneiros no Canadá, não vou entrar no mérito de política, se a gente apoia um lado ou outro, enfim, mas a gente viu o Canadá, por exemplo, baixando quase uma lei marcial para impedir transações financeiras de pessoas que eles definiram como terroristas. Eu queria entender como que o senhor encara isso, especialmente dentro desses produtos, essas formas da tecnologia que são reguladas, como que o senhor entende isso indo para frente, se esses ideais cypherpunk, se eles correm risco, se eles vão ser mutados, se eles vão, enfim, como que isso vai se imprimir sobre as tecnologias nos próximos momentos. E de verdade, professor, agradeço, a gente não aplaudiu aqui a sua apresentação porque a gente estava com dificuldade no microfone, mas nós vamos fazer isso agora no final porque de verdade foi um prazer ter o senhor aqui com a gente, foi uma aula maestral e a gente gostaria de estender, inclusive, o convite assim que o senhor tiver algum outro tema, algum, enfim, interesse de voltar aqui ao grupo, portas abertas, sempre foi um prazer estar aqui com o senhor e a gente espera ter o senhor de novo. Inclusive, a gente vai ter uma apresentação da professora Ilene mais para o final do semestre, se o senhor quiser participar pelo menos desse encontro específico, vai ser super bem-vindo, super bem-visto aqui por nós, tá? e muito obrigado, eu já me alonguei muito, vou deixar o professor responder em favor do tempo aqui também. Deixa eu tentar lembrar das 200 perguntas que você fez, então eu guardei aqui Proof of Work e Mika, Proof of Work é um consenso e a grande lenda de que o Bitcoin consome energia demais, tá? Para as suas validações, para validar as suas transações. Isso é falácia, você comparar, e eu sempre falo isso, é uma coisa bastante rústica de se falar, perdão as damas, mas o Pornhub consome 28 vezes mais energia do que todas as criptomoedas e todos os mineradores de criptoativos juntos, tá? Então só um serviço da internet já jogou essa teoria por água abaixo. Então, quer proibir Bitcoin, proibir o Pornhub, proibir a Sony de fazer os videogames dela que são online, e coisas assim. Então existe o consumo de energia digital no mundo e criptomoedas 0,00 qualquer coisa disso. Mas o europeu colocou isso lá na lei. A segunda pergunta que é custodial, e isso sim tem a ver com o nosso assunto e que é importante, eles não querem que eu tenha uma wallet minha. Então a cold wallet ou a wallet do meu celular, que a minha conta de mim pra você, por exemplo, é isso que está pautado neste momento pra ser proibido pela mica, tá? Eles até podem fazer isso, mas enquanto a rede for rede, eu posso ter uma conta lá dentro, eu posso ter uma conta aqui na minha wallet e ninguém vai conseguir me proibir. Tem N mecanismos, não precisa nem ser cypherpunk, só de segurança, VPN e etc, que você consegue eletronicamente ou pelo menos fisicamente se livrar disso. A contrapartida é, a partir do momento que você faça isso, você será um cidadão fora da lei. Você estará descumprindo uma lei europeia. Voltando à história das CBDCs, como eu falei, o David Schum fez um paper e não existe ainda o conceito do que vai ser a CBDC. Então eu tenho que me pegar do que eu mais conheço, que é o caso brasileiro. E aí o meu amigo Aristides e toda a equipe do Bacen, que eu sou puxa-saco deslavado desde sempre, acabou de fazer um paper explicando como é que eles fazem o PIX com criptografia usando o PIX. Que é a criptografia do Monero e a criptografia do Zcash para garantir a privacidade das transações. Então, enquanto um velho cypherpunk, eu não sou um anarquista. Diferentemente dos anarcos capitalistas, eu acho que o Estado não tem que acabar. Eu acho que o que tem que acabar é a corrupção. Então vamos imaginar o seguinte, eu sou uma pessoa não politicamente exposta. Eu assinei um cargo político. no termo lá de lavrar o meu diploma de diplomado como deputado, eu abro mão do meu sigilo. Total. Todas as minhas transações vão ficar no blockchain abertos. E aí sim, eu não preciso ter privacidade porque, afinal de contas, eu sou um político, eu sou a pessoa do povo. Eu não preciso que as pessoas não saibam o que eu estou fazendo porque o que eu estou fazendo é 100% étnico. Se valer isto, eu abro mão do meu sigilo. Enquanto você tiver leis que lá no fim dela tem uma vírgula, mas isso não se aplica a poder público, funcionário público ou representantes públicos do povo, existirão cypherpux. Então o que nós combatemos, o que o Julio e ações combate, não é o governo em si. Até nos nossos 200 mil anos de humanidade não achamos nada mais interessante do que o governo para equalizar as coisas. Mas a corrupção, e aí tem uma diferença monstruosa. Eu pagaria 50% da minha renda de imposto feliz da vida, desde que não houvesse corrupção. E aí voltamos à piada, eu como ex-militar e convicto da instituição que eu represento, abrir o jornal e ver alguns milhões de dólares comprando Viagra e prótese sexual, não é uma coisa que me agrade enquanto cidadão porque nós temos pessoas morrendo de fome aqui no país. Nada contra o lazer das pessoas, mas desde que não seja com o dinheiro dos nossos impostos. E last but not least, falando especificamente do caso brasileiro, como eu falei, eu acho que o nosso PIX já é uma forma de moeda de banco central digital, pelo que se diz na academia, pelo que se estuda formalmente falando e tal, novamente, o Brasil em termos de sistema financeiro de varejo, não só não deve nada a ninguém, como está mais avançado do que o mundo todo, com exceção da China. O único país que rivaliza conosco nesse aspecto da China. E aí eu tenho que confiar nas pessoas que eu conheço do corpo do Banco Central, os profissionais do corpo técnico que eu conheço são absolutamente fora da curva. Enquanto sócio da Blockchain Academy, nós fizemos um treinamento com licitação e tudo por bastante em 2017 para quase 300 pessoas. Os papers que são produzidos pelos nossos colegas aqui são excepcionais e pouca gente sabe que nós temos pesquisadores do Banco Central do Brasil no BAS, que é o Banco Central dos Bancos Centrais. Então nós estamos ensinando o mundo como é que se faz um Banco Central. E aí eu tenho uma fé romântica muito grande que nós vamos conseguir ensinar o mundo como é que se faz uma moeda de Banco Central. Ao mesmo tempo respeitando a privacidade e ao mesmo tempo aonde o rigor da lei se faça necessário, se consiga fazer de uma maneira altamente eficaz. Como é hoje com o caso do próprio PIX. O PIX por questões de segurança pública que não tem nada a ver com o Banco Central virou um instrumento de crime. O Banco Central tem instrumentos para que ele mesmo consiga, já que ele é o operador do sistema, desfazer essas transações. Os anarquistas se revoltam. Como é que pode? Agora ele vai desfazer a transação? É, mas, cara, não tem como não ser. Então, independente das nuances sociológicas e antropológicas que a gente tenha entre os vários pensamentos, eu sou, sim, a favor de uma CBDC que tenha uma privacidade, inclusive a minha tese de doutorado tem esse aspecto, é uma privacidade controlada e é uma privacidade no nosso jargão criptográfico com cinco centros de decisão. Então, para você fazer alguma coisa, você precisa do operador, do judiciário, de mim mesmo, do meu advogado de defesa e de alguém que seja o poder de polícia. com essas cinco coisas na mão, eu consigo desfazer a transação e desfazer a privacidade. Ou seja, todos concordamos. Até lá, eu tenho o poder de contornar não o Estado, a corrupção. Isto, que é a bandeira de contornar a corrupção, está cada dia mais eficaz. Se eu fosse uma pessoa corrupta, eu teria bastante medo dos anos que vêm por aí. Perfeito, professor. De verdade, agradeço muito pelo tempo do senhor, professor Helene também, por estar aqui conosco hoje. E, de verdade, eu acho que, em nome de todo mundo aqui, eu agradeço pela completude do evento, como a gente abordou tanta coisa aqui. A gente trouxe filosofia junto com tecnologia, junto com eventos do mundo, como que isso implica para o direito, como que isso está avançando hoje nas legislações. De verdade, professor, foi um prazer enorme ter o senhor aqui. Acho que a gente não poderia ter tido um começo melhor realmente para os nossos encontros. E, de novo, agradecer o senhor e manter as portas abertas sempre que o senhor tiver algum tema, alguma novidade, algum estudo que o senhor desenvolveu que queira trazer aqui para nós. Vai ser sempre um prazer receber o senhor. E eu só gostaria de aproveitar também para a gente fazer a nossa salva de palmas para a apresentação do senhor que a gente não pôde fazer antes. Obrigado, Paulo. E, de verdade, foi um show. Foi uma aula no sentido técnico da coisa mesmo. Foi maravilhoso. Então, assim, muito obrigado. Desculpa não poder estar aí. A gente pode encerrar esse primeiro encontro de hoje, mas com muita satisfação de saber que a gente teve um encontro muito produtivo, pelo menos na nossa parte. A gente espera que o senhor também tenha aproveitado aqui. e nas semanas que vem, enfim, a gente vai dar continuidade aqui ao grupo e a gente espera cada vez mais ter essas discussões produtivas e construtivas mesmo para a gente entender de um jeito mais complexo, mais... de umas divisões mais complementares sempre esse fenômeno tão complexo dos criptativos, como até a professora Helena comentou, você tem... a gente não sabe qual que é o órgão que vai regular isso, a gente não sabe qual que é a natureza disso. O senhor comentou que agora também a NFT, por exemplo, pode ser visto como uma nova onda de ICO, enfim. Então, para a gente entender isso em toda essa complexidade, a gente mantém essas nossas conversas aqui e o senhor está sempre convidado para participar. Muito obrigado, de verdade, professor. Obrigado a todos. Lamento mais uma vez não poder estar aí. Coisa de pai, né? Estou aqui com uma elevação na mão porque de vez em quando aparece uma criança perdida. Mas na próxima eu prometo estar presente com vocês. Obrigada, doutora Helene. mais uma vez uma grande ídolo e uma grande fã ter feito o convite. E só tem um curtir e mais do mundo. Muito fácil de achar. Muito obrigado, professor. Acho que a gente vai encerrar aqui, então. Obrigado.